Oi meninas, olha eu aqui de novo, mais um recebidos da minha parceria Asset Place, né? Primeiro recebido do ano de 2022 e é da minha primeira parceria Asset Place. Pra quem não conhece, Asset Place é uma parceria que eu tenho com as caixinhas de acetato. Já vou estar mostrando aqui pra vocês, né? Pra quem já conhece e já comprou, pode deixar aí nos comentários falando o que achou dessa embalagem, se gosta da embalagem, né? Eu vou abrir aqui pra vocês, ó, muito bem embaladinho, né? Chegou bem rápido pelo envio dos correios. Abri aqui, meninas, e veio esses lacinhos, pena que eles vieram amassadinhos, né? Amassou por causa da embalagem, mas assim, se eles viessem aberto aqui, ó, Sem ter amarrado, assim, eles não iam chegar amassadinhos, viu Asset Place? Amei! Ó, esses aqui são os materiais que tem lá no site da Asset Place, tá? Antes que vocês me perguntem cadê o contato, vou deixar aqui na descrição do meu vídeo, o link do site, né? Os meus cupons de desconto, o contato da Asset Place. Bom, as minhas caixinhas favoritas é a PX3, tá? O tamanho dela é 12x12, tamanho 6. Essa é a minha caixinha favorita, é a PX3, tá certo, meninas? E aí, surgiu uma dúvida, né, dessa outra embalagem aqui, que eu vou estar mostrando a diferença de uma para a outra. A Asset Place até me mandou aqui, é, pra mim tá mostrando pra vocês, e falando, né, dessa outra embalagem aqui. Ó, meninas, essa aqui, né, surgiu uma dúvida lá no, com as meninas, né, perguntando a diferença dessa caixinha para a PX3. Essa aqui, ela vem em duas partes, tá? Ó, já começa aqui a diferença. E ela é a PMB-14, tá? PMB-14, é, plástico, né, transparente. Então, ela vem, ela vem em duas partes. Pra montar, é bem facinho de montar, tá? Ela já vem toda pontilhadinha aqui assim, aí é só você dobrando ela aqui. Tá? Você vai dobrar ela aqui, né? E aqui, ó, vai ser o encaixe delas aqui, tá vendo? Vai ser o encaixe delas aqui. Eu vou montar ela todinha e venho mostrar pra vocês ela montada. Ó, montei as duas partes, tá? Então, essa caixinha, ela é como se fosse com tampinha, né? Com a tampa. E aí, você vem e encaixa aqui, tá? Já a PX3, que eu falo que é a minha caixinha favorita, eu, particularmente, gosto mais dela, né? Ela é tipo baúzinho, né? Ela é um baúzinho, a tampinha dela é grudada na caixinha e ela fecha aqui, ó, na parte da frente, tá vendo? O tamanho de uma pra outra é o mesmo, né? Essa aqui de tampinha também é 12 por 12 e a altura 6. É igual a PX3, PX3 de tamanho, entendeu? Então, essa é a diferença. Uma é de tampinha, né? E a outra é de baúzinho. E junto com essas caixinhas, também tem essas outras duas, esses outros dois modelos... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Tem esse outro dois aqui, com fundo de craft e com fundo de branco liso, que também é de tampinha, tá? Essas caixinhas aqui também, ela é no tamanho de 12 por 12 e a altura 6, tá? Então, essas caixinhas que eu tô mostrando aqui pra vocês, elas cabem sapatinho com solinha de crochê no tamanho do RN até o tamanho 12 centímetro. Aqui a outra com o fundo de craft, entendeu? Ó. Então, elas cabem tranquilamente um sapatinho tamanho 12 por 12. Ó, tamanho RN até 12 centímetros, entendeu? Ó, essa aqui é a de tampinha, né? Ó, então esses aqui são os tamanhos, né? Que eu falo que cabem os sapatinhos com solinha de crochê. Mas pra você que trabalha com a solinha emborrachada, a Set Place fez uma caixinha maior, tá? Pensando nisso, que é a PX234. Que eu tô olhando ali na minha cola no computador, porque é várias caixas que eu esqueço o nome. Mas eu vou deixar o link aqui, meninas, pra vocês terem acesso, tá? Ao site da Set Place. E já vai direto lá, quando vocês clicar no meu link, já vai direto pra onde tá as caixinhas que eu falo, que eu mostro nos meus vídeos, que eu tenho parcerias com eles, tá? Então, a diferença, voltando aqui a falar, a diferença da PX3 com essa outra é a tampinha, né? Uma é de tampinha e a outra é de baúzinho. Tá, meninas? É isso que eu vim mostrar pra vocês. E aí, o que mais que eu ia pra falar? Não se esqueça de, na hora da compra, usar o meu cupom, IARINHA com Y, IARINHA NACIMENTO, ou IARA com Y, NACIMENTO. Tudo junto, tá? Vocês colocam lá no cupom de desconto, pra vocês estarem ganhando um descontinho, tá certo? Meninas, qualquer dúvida, vocês podem estar chamando a Set Place pelo WhatsApp, lá no site deles, tá? Você clica na bolinha do ícone de WhatsApp, já vai abrir pro atendimento, e eles vão atender e tirar dúvida de vocês, tá certo? Mas não tem erro, né? A PX3 é a caixinha favorita que eu falo, que é a caixinha de baúzinho, que o fechinho dela é aqui na frente, você não precisa colar durex nem nada pra fechar. E essa outra aqui, né? Que é o mesmo tamanho, toda transparente também, ela é de tampinha, tá? E aí, ó, se você for enviar pra cliente, é bom você amarrar um lacinho, né? Alguma coisa pra tá segurando a tampinha, e não abrir, tá? Na hora de fazer o envio, tá certo, meninas? Então, beijão, fiquem todas com Deus, muito obrigada a Set Place pela parceria, pela confiança, pelo tratamento com as minhas meninas, tá? Sempre atencioso, sempre dando atenção, e assim que tiver uma mega promoção da Set Place, eu vou correr aqui e falar pra vocês, aproveitarem, tá certo, meninas? Então, beijão, fiquem todas com Deus, qualquer coisa pode deixar aqui nos comentários, que vou procurar responder, a Set Place também vai procurar tá respondendo e ajudando vocês. Até mais, fiquem com Deus, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!